Onde estará aquele que eu concebi? Confiei aos cuidados teus e agora não está aqui. Onde andará o que um dia se descuidou? Acaso os erros que cometeu são maiores que os teus? Onde se esconde aquele que foi difamado? Não pudestes limpar ao menos teu nome. Olha sou eu, se me sofres sou eu. Falam de mim, pois seu rosto é o meu. Como receberás o sol outro dia? A luz te lembrará o semante dele. E em cada manhã terás tua imagem. Vem, até que consomes o meu coração. Onde está o teu irmão? Como estará aquele que adoeceu? Quando a eternidade chegou, teu compromisso acabou. Comandará o que há de tua casa. Novamente responderás... Acaso sou eu o teu guarda? Braços fortes te dei Pra levantar o meu amor Eu te dei Pra aliviar a dor Que enfrentou Por querer e não ser fiel Mas igual a ti Ele espera o céu Como receberás O sol não virá A luz te lembrará O sedante de mim Em cada manhã Verás tua imagem Até que consoles O sol não virá O sol não virá O sol não virá A luz te lembrará O meu coração, onde está o meu irmão? Estego Avelar, comunidade do Filho de Maria.